Abertura Eu vim aqui como profetiza de Deus E eu profetizo que nós estamos dando situações Jesus está dando e provamento De uma pessoa de morto aqui Vai sair da prova vivo Deus não vai deixar você morrer Os leões foram até cheirar, pastor Mas não sentiram o cheiro de carne Porque crente que é frente Ele não tem cheiro normal Sai da frente Porque ele vem diferente da mão de sabor Quando Deus abençoa na face da terra Todo pouquinho é muito Deus vai te abençoar com grande graça Porque quando eu quero trabalhar Eu trabalho até com portas fechadas Glória a Deus A paz do Senhor, igreja Abramos as nossas Bíblias Em 2ª Reis, capítulo 4 Verso 2 Quero enquanto você procure Eu quero agradecer ao meu Deus Por mais uma vez estar aqui na Monte Tabor Essa congregação que tem servido De espelho para muitas Por intermédio dessa campanha Está sendo feita em outras congregações Estou de pastor novo Pastor Luizinho Que também nos deu Um lugar para a gente fazer também A nossa campanha lá Inclusive dia 20 Agora vai ter a nossa campanha Vai estar lá também o Pai O Filho e o Espírito Santo E como instrumento nas mãos do Senhor Vai estar também o Pastor Washington Mas eu louvo a Deus Porque Deus tem abrido Lugares para abençoar o povo de Deus Pastor Clébis Bandeira, muito obrigado Pastor Hildo, muito obrigado Servo de Deus Deus abençoe Em nome de Jesus 2ª Reis, capítulo 4, verso 2 Nos diz assim a palavra do Senhor 2ª Reis, capítulo 4, verso 2 E Eliseu lhe disse Que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa E ela disse Tua serva não tem nada em casa Senão uma botija de? Então disse ele Vai Pede para ti Vasos emprestados A todos os teus vizinhos Vasos vazios Não? Fala para o sermão escassez Não é de azeite É de vaso Então entra E fecha a porta Sobre ti Sobre teus filhos E deita o azeite Em todos aqueles vasos E põe a parte O que estiver Podês assentar Muito obrigado Irmão, nessa noite Eu quero ministrar Uma palavra Que Deus colocou Em meu coração Eu perguntei a Jesus O que eu poderia Vir pregar Aqui nessa noite Deus Deus me fizer Abrir Nesse texto Ao qual Me vier Essa mensagem E eu disse Deus Eu queria pregar Uma outra mensagem Deus disse Não, prega essa Eu disse Por quê? Ele disse Porque eu conheço A minha igreja E eu sei Do que ela precisa Portanto Eu comecei A ler Esse texto E eu achei Algo maravilhoso Nele Ao qual Eu quero Falar Para os irmãos Eu lendo Essa palavra Eu encontro Aqui Uma mulher De Jerusalém Uma mulher Ao qual Era exemplar Uma mulher Ao qual Ela sabia Entrar Sabia sair Uma mulher Que foi Uma mulher Modelo Eu costumo Dizer Que nós Não precisamos Ir atrás De problema Não foi Diferente Na vida Desta mulher Esta mulher Tinha filhos Essa mulher Tinha seu marido Esta mulher Tinha uma vida Normal Eu acho Interessante Irmãos É que mesmo A gente Estando Dentro De casa O problema Vai atrás Da gente Eu por viajar Muito Quando eu chego Em casa Eu sou muito Caseira Mas mesmo Assim O problema Chega A bater Na nossa Porta Tem pessoas Aqui Que estão Aqui nesta Noite E que já Estão Muito Tempo Convivendo Com o Problema E por Conviver Com o Problema Você Lembra Naquele dia Que o Problema Bateu Na porta Da tua Casa E você Abriu A porta E alguém Lhe trouxe Uma má Notícia Alguém Falou Alguma Coisa Qual Teu Coração Se Entristeceu Ao Ponto De você Mesmo Dizer Não Tem Mais De jeito Tem Pessoas Aqui Que já Estão Com Mais De Anos Com Esse Problema O Problema Começou A tomar Café Da manhã Com Você O Problema Começou A andar Na rua Com Você O Problema Começou A dormir Com Você As Pessoas Olham Para Você E As Vezes Não Conseguem Te Ver Dando Um Sorriso Não É Porque Você É Uma Pessoa Trancada Fechada Mas Porque O Problema Te Perseguiu E Por Causa Disso Você Não Tem Mais Aquela Alegria Você Não Tem Mais O Brilho No Rosto Mas Eu Profetizo Nesta Noite Quando Eu Disse Eu Profetizo Levanta A mão Porque É Profético Meio Eu Profetizo Que Deus Vai Colocar Este Problema Por Terra E A Benção De Deus Vai Te Perseguir A Partir de Hoje Essa Mulher Ela Passa Por Um Dos Maiores Problemas Que O Ser Humano Pode Passar Querido Porque Ela Tenta Seu Marido Agora Ele Morre E O Pior Passa Se Algum Tempo Alguém Bate Na Porta Da Casa Da Mulher E Diz Senhora Seu Marido Morreu E Ele Deixou Contas Pendentes A Serem Pagas Em Outras Palavras Ele Estava Dizendo Nós Não Viemos Aqui Para Jerusalém Para Sair Perdendo E Você Tem Que Pagar Esta Conta Senão Você Vai Ter Que Dar Os Seus Filhos Para Que Eles Trabalhem Para Nós Até Que A Conta Seja Quitada Ora Aquela Mulher Já Tinha Perdido Seu Esposo E Agora Estava Prestes A Perder Os Seus Filhos O Bem Mais Precioso Na Vida De Uma Mãe Irmãos Não É Ouro Não É Roupa É Filho E Aquela Mulher Agora Se Vê No Desespero Parece Que Eu Vejo Aquela Mulher Pela Fé Aqueles Homens Dizendo Eu Vou Dar Um Tempo Para Você Resolver Esse pepino Ela Olha Quem Sabe E Avista Os Homens Saindo Da Casa Quem Sabe Ela Avista A Poeira Dos Seus Pés E Ela Começa A Ficar Preocupada Ela Chama Um Dos Seus Filhos E Desfilhos Manda Chamar O Profeta Eliseu Eu Preciso Falar Com Ele O Homem De Deus Chega Na Casa Daquela Mulher E Quando Ali Chega Ela Começa A Falar Para Ele Começa A Dizer Assim Ei Profeta Eliseu O senhor Sabe Que O meu Marido Temia Ao Senhor Ele Estudava Na Escola De Profeta Era Um Homem Que Deixava Exemplo Ao Sair Ao Entrar Mas Agora Ele Morreu E Deixou Essa Conta Para Que Fosse Quitada Aí Você Diz Assim Mas Irmão Renice Você Acabou Diz Que Este Homem Era Um Homem Exemplar Como É Que Ele Morre E Deixou Uma Conta Quem Sabe Você Pode Dizer Assim Mas Esse Homem Irmãos Era Aquele Homem Que Sustentou Sete Mil Profetas Quem É Que Não Lembra Da História De Elias Por Duas Vezes Ele Se Escondeu Na Caverna Uma Vez Ele Se Escondeu Fugindo De Jezabel E Uma Vez Ele Fugiu Porque Deus Mandou E Quando Ele Se Esconde Com Medo Jezabel A Bíblia Diz Que Ele Vai Para Cove E Ele Diz Deus Me Mata Porque Eu Não Sou Melhor Do Que Os Meus Descendentes Irmãos Sempre É Assim Quando Nós Estamos Com Muito Problema Nós Queremos Nos Resguardar Nós Queremos Pedir A Forca Para Deus Mas Eu Quero Profetizar Nesta Noite Que Todo Problema É Palco Para Você Cantar O Hino Da Vitória Quando Aquela Mulher Agora Elias Se Escute E Deus Escuta Elias Falando Isso Quando Ele Escuta Ele Diz Elias Elias Por Que Tu Está Pedindo A Morte É Só Por Causo Disso Ele Diz Porque De Profeta Só Ficou Eu Na Terra De Israel Deus Olha Para Elias E Diz Não Senhor Ainda Existe Sete Mil Pares De Joelhos Que Ainda Não Se Renderam Ao Deus Paulo Sabe Quem Era Quem Cuidava Dos Profetas Era O Marido Desta Mulher O Que Eu Quero Dizer Que Nada Alguma Coisa Que Tu Colocar Nas Mãos Do Senhor Deus Vai Prosperar De Uma Maneira Mil Recalcada Sacudida Transportante Porque Deus Não Fica Devendo A Ninguém Pois Bem Eliseu Quando Ele Diz Mulher Que Tu Tem Serva Não Tem Nada Quem Sabe Ela Procura Na Sua Mente Eu Não Tenho Roupa Eu Não Tenho Seda Eu Não Tenho Carro Não Tenho Cavalo Não Tenho Nada Só Tenho Meus Filhos Essa Mulher Procura Direito O que Tu Tem De Valor Dentro Da Tua Casa Ela Corre E Diz Ô Profeta Me Lembrei É Pouquinho Mas Tem Uma Botija De Azeite Aqui Ela Põe Até Ele Ele Pega Azeite Ele Disse Muito Bem Agora Chama Os Teus Dois Filhos E Peça Que Eles Vá Na Casa Dos Vizinhos E Peça Para Te Vasos Emprestados Pegue Muito Vaso Não Pegue Pouco Vaso Não Em Outras Palavras Ela Estava Dizendo Pega Tacho Pega Panelão Pega Vasos Mesmo Grandes E Esta Tua Casa Ele Disse Vai Obedeça Ela Saiu Pedindo Mandou Os Meninos Dela Ir Atrás Parece Que Eu Vejo Pela Fe Dizendo Seu Raimundo Deixa eu Ter um Vaso Para Me emprestar Tem Meu Filho Irmã Maria A senhora Poderia Me emprestar Um Vaso Também Minha Para Que Tu Quer Vaso Te Irmão Já Passou Com Tantos Vasos Para Tua Casa A senhora Pode Me emprestar Um Vaso Eu Preciso Do Vaso Ele Pega Ali Irmão Começam A juntar Vasos Dentro Da Casa Tinha Vaso Na Sala Vasos Na Cozinha Vaso Por Todos Lugares Da Casa Sabe O que Acontece Chama O Profeta Eliseu De Novo Quando O Profeta Eliseu Chega Ele Diz Agora A senhora Vai Pegar Fechar A Sua Porta E Deitar O Azeite Sobre Os Vasos Na Ótica Humana O Azeite Não dava Nem Para Lubrificar Os Vases Quanto Mais Enchê-los Aí Ela Chama Dos Seus Filhos Menino Passa A chave Bota O Ferrolho Bota A tramela Encosta A mesa Passa O Ferrolho Coloca O Cade Por Que Mãe Bota O Obedeça Fecha A Porta Coloca O Primeiro Vaso Aqui Na Frente Ela Começa A Derramar O Azeite Sobre O Vaso De Respite Começou A Transbordar Ela Olha Estava Do Mesmo Tanto Pede O Outro Vaso Começa Encher Quando Ela Pensa Que Não Os Vaz Estavam Todos Cheios E Transbordando Elas Menino Trazem Mais Outros Vaz Aí O Menino Olha E Diz Mãe Os Vaz Estão Todos Cheios Transbordando Ela Olha Irmão Mas Estava O Mesmo Tanto Na Botija Ela Chama O Profeta Eliseu E Diz Oh Profeta Os Vaz Estão Todos Cheios E Transbordando O Que É Que Eu Vou Fazer Agora Ora Ele Disse Agora Você Vai Vender O Azeite Paga Sua Conta E Viva Do Resto Em Outras Palavras Ele Disse Ei Quando Deus Abençoa Na Face Da Terra Todo Pouquinho É Muito Levanta Tua Mão Porque Eu Vou Profetizar Nesta Noite Deus Vai Te Abençoar Com Grande Graça Se Você Crente O Tempo Maldi Da Glória Aquela Mulher Pega Irmão Começa A Vender Se Fosse Eu Eu Acredito Que Ela Tenha Colocado Uma Placa Na Frente Da Casa Dela Diz Assim Vende Azeite Se Fosse Eu Eu Diria Vende Azeite Eu Colocaria Assim Reticência E Um Azeite Diferente Você Me Perguntaria Por que Maurício É Azeite Diferente Aí Eu Responderia É Porque Esse Azeite Não É Da Terra Ele É Do Céu Por que Ele É Diferente Porque Ele Sara Ferido Ele Alegra Que Desastriste E Batiza No Espírito Santo E Por Falar De Só Esse Azeite Aqui Maurício Você Quer Pregar Sobre Esta Mulher Não O Tema Que Deus Me Colocou Nessa Mensagem Foi o Seguinte Eu disse Igual Jesus É O Tema Que O Senhor Quer Me Dar Agora Ele Diz Quando Você Prega Essa Mensagem Você Diga Para O Meu Povo Que Que Quando Quando Eu Quero Trabalhar Eu Trabalho Até Com Portas Fechadas Eu Vou Te Dar Uma oportunidade Para Você Glorificar Deus De Novo Tem Gente Voando Assim Pera Vou Repetir O Tema Tá Deus Quer Dizer Para Você Nessa Noite Que Quando Ele Quer Trabalhar Ele Não Precisa De Puros Derrubados Ele Não Precisa De Portas Abertas Ele Não Precisa De Janela Abertas Quando Deus Quer Trabalhar Ele Trabalha Com Portas Fechadas A Benção De Deus Vai Te Perseguir Daniel Capítulo 6 Nos Fala A História Daquele Homem De Deus Estava Em Uma Terra Uma Terra Totalmente Diferente A qual Não Se Poderia Adorar O Deus De Jerusalém Daniel Era Um Homem Que Estava Trancafiado No Reino Babilônico Porque Havia Sido Levado Para Lá Como Escravo Mas Um Dia Deus Usou Daniel E Daniel Revelou Um Dos Sonhos De Nabucodonosor Quando Ele Revela A Bíblia Diz Que O Rei Colocou Daniel Debaixo Das Suas Asas E Ninguém Tocava Em Daniel Porque Daniel Ele Era o Chodor Do Rei Mas Um Dia Um Dos Líderes Daquelas Províncias Eles Disseram Nós Nós Vamos Fazer Aqui Um Bancho Assinado Para Que Ninguém Venha Adorar Outro Deus A Não Seu Próprio Rei Para Que Nós Vamos Fazer Isso Para Poder Acabar Com Adoração De Daniel Quando Eles Fazem Aquele Decreto Ele Leva Diante Do Rei O Rei Sem Saber De Nada Mesmo Assim Ele Assina E Ali Coloca O Selo Do Seu Anel Quando De Repente Daniel Estava Orando Sim Porque A Bíblia Diz Que Daniel Adorava A Deus Treze Vezes Ao Dia Tem Gente Que Em 24 Hora Não Tem Coragem De Dobrar O Joelho Nem Um Minuto Mas Daniel Adorava A Deus Treze Vezes Ao Dia Sabe Como Ele Fazia Ele Abria A janela Para O rumo De Jerusalém E Ele Fazia As Suas Pedições Um Dia Um Daquele Jumes Com A Língua Do Taman Do Estado Maranhão Ele Vai Perante O Rei Diz Senhor Rei Daniel Está Adorando Deus De Jerusalém Porventura Ele Não Sabe Do Decreto Que Fizemos Quando Ele Vai Ele Se Chama Daniel Daniel Chega Na Presença Do Rei A Bíblia Diz Que O Semblante Do Rei Desfaleceu Ficou Triste Porque Daniel Era Xodó Do Rei Quando Ele Chega Lá Que Ele Começa A Falar Ele Disse Daniel Eu Não Posso Revogar A Minha Lei Ele Olhou Para O Rei Diz Senhor Rei Eu Quero Lhe Dizer Uma Coisa Faça Aquilo Que Lhe Parecer Bem Daniel No Decreto Dizendo Que É Para Jogar Os Leões Na Cova Dos Leões E Na Na época Irmão A Cova Dos Leões Media De Três A Sete Metros De Fundura E Alguns Estudiosos Dizem Que Naquele Dia Tinha Pelo Menos Quinze Leões Famintos Eles Pegaram Daniel O Soldado Carregando Daniel Parece Que Eu Vejo Daniel Virando Para Trás E O Rei Dizendo Assim Oh Daniel Tomara Que O Deus Que Tu Serve Possa Te Livrar Da Cova Dos Leões Lá Dentro No Meio Dos Leões Ali Dentro E Colocaram Uma Pedra Sobre Aquele Buraco Sabe Para Que Estava Dizendo Assim Agora Eu Quero Ver O Crente Adorando A Deus Aqui Em Babilônia Isso É O Que Acontece Com Crente Na Terra Estranha Vai Ficar Caladinho Só Que Quando Daniel Caiu Irmão Entrou Um Anjo Junto Com Daniel Eita Glória Os Leões Foram Até Cheirar Pastor Mas Não Sentir O Cheiro De Carne Porque Crente Que É Crente Ele Não Tem Cheiro Normal Ele Tem Cheiro De Oração Ele Tem Cheiro De O Sol Nada Impede A Vitória Dele Reclama Suribicata Lamai Levanta A tua Mão Para O céu Porque Eu Vou Profetizar Deus Está Derramando Um Salmo Especial Na tua Vida De Sobre Maneira Dobrada Os Demões Que Estão Fazendo Maguço Lá Na Esquina Na Tua Rua Quando Tu Passar Por Ela Hoje Ele Vai Dizer Sai Da Frente Porque Ele Vem Diferente Da Mão De Tabor Eu Estou Sentindo O azé Diferente Aqui Eu Estou Sentindo Que Tem Algo Diferente Aqui Jesus Está Dando Livramento Para Uma Pessoa De Monto Aqui Deus Não Vai Deixar Você Morrer Porque A Pessoa Dele É Sobre A Tua Vida Recebe Aí Recebe Aí Do Que Deus Estava Entregando Aqui Nessa Noite Lembrei Da História De Uma Certa Irmã Que Morava Em São Paulo E Essa Irmã Morava No 13º Andar De Um Prédio Esta Mulher Um Dia Sentindo Dores Na Sua Mama Pastor Ela Vai Até O Médico O Médico Examina Ela Diz A Senhora Está Com Câncer E A Senhora Está Com Câncer Terminal Não Tem Mais Jeito O Marido Olha Desesperado Meu Filho O que Eu Vou Fazer Doutor Não Tem Nada Mesmo Ele Disse Não A Outra Que Eu Vou Ter Que Fazer Com Você Dar Algumas Injeções Para Poder Parar Um Pouco Ador É O Máximo Que Eu Vou Fazer Porque Ela Tem No Máximo Estorança Ela Viver Muito Ela Vai Viver Seis Meses Aquela Mulher Entrou Dentro Do Carro E Ficou Calada Não Falou Nada Com Seu Esposo Mas Quando Ela Chega No Apartamento Ela Diz Meu Filho Eu Vou Me Trancar Dentro Do Quarto E Eu Vou Falar Com Jesus Não Deixe Que Meus Filhos Me Atrapalhem E Não Me Chame Também Aí Ele Diz Minha Filha Não Se Tranca Dentro Do Quarto Porque Vai Ser Pior Para Você Você Vai Dar Depressão Você Vai Morrer Mais Rápido O Médico Diz Que Você Está Apenas Com Seis Meses De Vida Ela Disse Isso Foi O Que O Médico Disse Eu Vou Falar Com Jesus Para Saber O Que Ele Vai Me Dizer Isso Era 15 Horas Da Tarde Ela Se Ajoelhou E Ficou Chorando E Pedindo A Deus Misericórdia Ela Fecha A Porta Do Seu Quarto E Vai Orar Quando Ela Orou Quando Ela Se Levantou Já Era 19 20 E Ela Conta No Testemunho Que A Noite Estava Estrelada Na Noite Ela Foi Até A Frente Da Sua Janela Ela Abriu A Janela E Tinha Uma Varanda E Quando Ela Sai Mão No Apo De Desespero Ela Disse Jesus Eu Sei Que Eu Vou Morrer De Câncer Quando Ela Fala Se Ela Rasga Sua Blusa E Ela Diz Mas Antes Que Eu Morra Eu Quero Que O Senhor Me Diga O Que É Um Câncer Para Ti Me Responda O Que Deus Entrou Um Ser Glorioso Dentro Do Quarto Quando Ele Disse O Câncer Não É Nada Para Mim Portanto Seja Curada Eu Sou Poderoso Na Tua Vida Eu Estou Sentindo Algo Sobrenatural Aqui Daniel Cai Dentro Da Cova Colocaram A pedra Eles Pega o anel Do rei Coloca Do lado Como quem Diz Maldito Aquele Que Tocar Nessa Pedra Para Tirar Daniel Daqui De Dentro Só Que A Bíblia Diz Que Naquela Noite O rei Não Quis Saber De Concumbina Ele Não Quis Saber De Festa De Saber De Nada A Bíblia Até Diz Assim Ele Gijumou A Noite Tua Sabe O que Que Deus Quer Dizer Para Ti É Que Quando Você Não Tiver Forças Deus Vai Levantar Um Intercedor Para Te Carregar No Corre Amanhece O dia De Madrugar Dia Cedo Rei Levanta Vai Até Lá Na Cova Se Abaixa Escuta O silêncio Daniel Daniel Morreu Os leões Comeram Ele Tenho Certeza Daniel Ô Daniel Porventura O Deus Que tu serve Te livrou Daniel Daniel Se levanta Do sono Sacode A poeira Da roupa Ô Rei Assim Como Vive A tua Alma E O Deus Que eu Sirvo Quando eu Entrei Dentro Da Cova Deus Entrou Comigo E Eu Estou Vivo Levanta A tua Mão Nesta Norte Eu Quero Profetizar Eu Vim Aqui Como Profetiza De Deus E Eu Profetizo Que Deus Está Mudando Situações Deus Vai Mudar Situação A Porta Está Fechada Em Maurinice Olha Aqui Para Essa Morena Bonita Por Favor Isso Aqui Vai Para Quem Falou Esses Dias Teve Pessoas Aqui Nesta Noite Disseram Deus Prepara Um Banquete Perante Os Meus Inimigos Maurinice Quem Fechou A Porta Foi O Diabo Foi Não Te Garanto Porque Se Fosse O Diabo Você Orava E A Porta Abria Foi O Homem Não Foi O Homem Porque Se Fosse O Homem Com Jeitinho Brasileiro A Porta Se Abria Quem Fechou A Porta Foi Deus Como Você Fala Uma Coisa Dessa Maurinice Vou Te Provar Sabe Por Por Porque A Porta Que Deus Fecha Ninguém Abre E A Porta Que Deus Abre Meu Irmão Ninguém Fecha Fala Fala Para Você Irmão Assim Que Isso É Forte Que Eu Vou Dizer Agora Fala Para Te Irmão Assim Sabe Por Que Deus Fechou A Porta Porque Chegou O Tempo De Fazer A Ceia Contigo Perante Os Teus Inimigos Marcos Capítulo 5 A Bíblia Fala De Um Homem Chamado Jairo Jairo Era Presidente Da Sinagoga Era Uma Espécie De Presidente Da Convenção Jairo Era Um Homem Praticamente Intocável A Coisa Que Jairo Tinha Mais Medo Era De Ser Tocado Por Alguém Puro Alguns Estudiosos Dizem Que A Pele De Jairo Era Tão Branca Que Ele Não Pegava Sol Mas Um Dia A Filha Dele Começou A Ficar Moribunda Se Fosse No Tempo De Hoje Jairo Tinha Chamado Os Melhores Médicos De São Paulo Rio Janeiro De Cuba Dos Estados Unidos Naquela época Ele Chamou Os Melhores Médicos Que Ele Tinha O Médico Olha Para Aquela Criança E Diz Jairo Não Tem Jeito Mas Aí Sempre Tem Aquele Que Traz As Boas Novas Né Eu Vim Aqui Para Te Trazer As Boas Novas Também Coloca A mão No Ombro Do Te Irmão Ou Da Tua Irmã Diga Se Tu Crê Verás A Glória De Deus Mensageiro Coloca A mão No Ombro De Jairo De Jairo Fica Triste Mas Como Minha Filha Está Morrendo Jesus Acabou De Adentrar Na Cidade Não Você Eu Vou Falar De Novo Tá Irmão Vou Repetir De Novo Jesus Está Aqui Na Monte Tabor Glória A Deus Só Quem Está Sentindo A presença Dele Aqui Olha Aqui Jairo Quem Sabe Coloca Seu Manto Na Cabe Para Não Ser Reconhecido Né Irmã A Bíblia Não Diz Mas Me Dá Licença Eu Vou Falar Um Pou Que Nas Espírito De Deus Tá Jairo Sai Por Onde Jesus Passava Carregava O Povo Sabe Por que Você Vem Para Monte Tabó Porque Você Sabe Que Jesus Está Aqui Jairo Coloca Sua Manta Na Cabe Sai Perguntando Porque A Rua Ficava Vazia Me Dá Licença Deixa Deixa eu Voar Um Pouquinho Tá Bem Jairo Sai Passando Na Rua Nos Vilarejos A Senhora Viu Jesus Mas O Senhor Não É Jairo Mas A Senhora Viu Jesus Vim Eu Vi Ele Ele Passou Aqui Na Estante Minha Fia Mas Como Você Sabe Que Era Ele Como É Que Eu Sei É Porque Vieram Dez Leprosos Aqui E Eles Disseram Senhor Me Cure E Ele Tocou E Eles Foram Curados Ele Tem Poder De Fazer Isso Oh 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 Moço O Senhor Viu Jesus Cristo Vim Meu Filho E Como É Que O Senhor Sabe Quem Era Jesus Sabe Por Que Porque Tinha Um Cego Aqui Sentado Aqui Na Porta E Ele Começou A Gritar Jesus Filho De Davi Tem Miséria Clóde Chimim E Quando Ele Chegou Perto Do Cego Ele Disse Veja A Tua Fé Te Salvou Era Jesus Da Onde Ele Foi Ele Foi Para As Campinas De Israel A Multidão Muito Perto De Jesus Mas Já Alcança Quando Ele Chega No Meio Da Multidão De Repente O Povo Começa A Abrir Alas Alguns Reverenciavam Ao Chão Outros Batiam Continência O Certo É Que Eles Abriam Brecha Para Jairo Jairo Era Aquele Que Adentrava No Tabernáculo Uma Vez Por Ano Para Poder Cobrir O Pecado Do Povo Com Sangue Mas Jesus Estava Dando A Oportunidade Para Jairo Conhecer Aquele Que Arranca O Pecado Do Mundo Ele Arranca Quando Ele Chega Diante Jesus Ele Diz Jesus Vamos Até Minha Casa E Cura Minha Filha Eu Acho Tão Interessante Jesus Ele Olha Para Jairo Ele Suspira Diz Alguém Me Tocou Aqui Jairo Olha Para Jesus Como Quem Diz Eu Sou Jairo O Homem Mais Importante Da Cidade Jesus Diz Mais Uma vez Alguém Me Tocou Assim Pedro Solta A mão Dos Apósticos Assim Jesus O Povo Te Aperte O Primo O Senhor Está Diz Que Alguém Te Tocou Ele Disse Pedro Pedro Alguém Me Tocou Porque De Misa Saiu Virtude O Mensageiro Coloca A mão No De Jairo Incomoda Mais O Mestre Descansa No Senhor Minha Filha Descansa No Senhor Três Meses Conta Daqui Três Meses O Meu Deus Está Fazendo Rir Por Isso Naquele Lugar Porque A Tua Horação Chegou Ao Céu Fiquemos De Pé Por Favor Em Nome De Jesus Não Incomoda Mais O Mestre Teve Muita Gente Que Disse Para Você Larga De Fazer A Campanha Teve Gente Que Recebeu A Campanha Não Veio Mais Fala Para Seu Irmão Não Desista Do Teu Milagre Não Desista Do Teu Milagre Olha Aqui Para mim Por Favor Eu Juro Que Eu Não Vou Demorar Talvez Você Diga Assim Irmão Renice Você Só Contou A Experiência Dos Outros Deixa Eu Te Dizer Uma Coisa O Ano De 2012 Foi O Ano Que Eu Fui Mais Provada Por Deus Eu Fiz Que Nem Elisa Eu Disse Deus Me Mata Eu Falei Para Deus Por Que Irmão De Nesse Eu Dei Diga Minha Mãe Eu Até Liguei Para Pastor Clebson Pedindo Oração Aqui Minha mãe começou a faltar o fôlego Nós começamos a fazer um plano de saúde para ela Mas estava com quatro meses Não tinha como os médicos olharem ela aqui Ela chega em Teresira Os médicos fazem o exame E ele diz A senhora está com um caroço Tamanho de um caroço de macaúba Na sua garganta E a senhora também está com um problema de tireoide Nós vamos ter que tirar tireoide e tirar o caroço Só que o médico, com mais de dez anos que trabalha com canceroso Ele disse, Dona Maria, isso é câncer Eu vou fazer a biópsia porque eu vou Mas eu sei que isso é câncer Eles metem uma agulha e tiram o líquido para ver se é câncer Minha mãe liga para mim, Neguinha Ela me chamou de Neguinha Neguinha, o médico disse que eu estou com câncer, minha filha O que você está dizendo? Eu disse, a senhora não está com câncer E mesmo se a senhora tiver, o meu Deus tem poder de curar Tudo bem, ela fez o exame, não deu câncer Mas tirou a tireoide e o caroço E ela ficou usando uma cândola de silicone Irmão, o buraco era desse tamanho assim, sem mentira nenhuma E ela, irmão, recebendo muita visita Começou a infeccionar aquele negócio E minha mãe tinha que ser levada Ela voltou de Teresina e ela tinha que ser levada de dois em dois dias Em qualquer hospital para fazer a drenagem Sabe o que que acontece? Minha mãe tinha chegado do hospital Duas horas depois, ela ficando na minha casa O aparelho entupiu Ela bateu na porta, assim Ela disse, neguinha Eu corri lá, porque ela não fala Não falava Ela disse, entupiu o aparelho Eu estou morrendo sem fôlego E já foi encostando na cama Eu ligo para o Elf Ligo para os meus irmãos Não achei ninguém Fui na rua Não achei o pé de cristão na rua Não tinha ninguém nas casas E eu disse, Jesus amado O que é que eu vou fazer? E Deus disse assim para mim Aurelis Escutei uma voz bem alta Disse assim, Aurelis Eu disse, eu conheço essa voz Não clama mais a mim Entra para dentro do quarto Fecha a porta e vai cantar Porque eu vou fazer a obra Eu peguei a minha bíblia E comecei a fechar a porta Ela disse, não achou alguém Eu digo, não achei não Agora é só nós aqui É eu, a senhora e Jesus Menina, tu está doida Eu vou morrer aqui Vai não E eu comecei a cantar Cristo cura sim Ele cura sim E botava a mão na frente E a mão aqui atrás E fui abençoando ela, irmão Quando de repente Aquela sujeira toda Saiu pela cândola E ela fez assim, suadinha Eu estou respirando, minha filha Eu estou respirando bem Eu disse, mãe, o que foi? Ela disse, eu só senti Quando o negócio entrou aqui por dentro E tirou a sujeira E eu estou respirando bem O médico que fez a primeira operação Irmão, raspou um tendão Que tem na garganta dela Todos nós temos esse tendão E os médicos dizem que esse tendão Quando nós vamos fazer força para falar Ele separa Vibrando as cordas vocais A corda vocal é da grosso de um fio de cabelo E o médico Para raspar todo o caroço Ele raspou esse tendão O médico falou que minha mãe Nunca mais ia voltar a falar Pastor Hilda Só que na casa da minha mãe Ainda tem profeta O médico disse Não vai voltar mais a falar Trocaram a cândola três vezes Eu disse a Ureni Para minha irmã Mas ela vai para a Teresina Porque Deus tem alguma coisa lá O que é que Deus tem lá? Eu disse, não sei Vá para lá E ela foi Quando chegou lá Entrou Jesus e Espírito Santo Dentro do consultório E a Ureni disse assim Doutor, tira a cândola Só se você se responsabilizar Porque a tua mãe Não tem condição de respirar Sem essa cândola Tira a cândola Porque ela vai voltar a falar Ele disse Minha filha, não tem como Resumindo Ele tirou a cândola A mãe respirou assim fundo Ele disse Senhora A senhora está bem Ela só abriu o olho E disse assim Doutor Eu estou bem, médico Eu estou bem Para a glória de Deus Segura na mão do teu irmão Já vou encerrar Só que minha mãe Naquela empolgação Foi dez meses sem falar Falando com todo mundo Aquela coisa E o médico disse Que talvez Por ela ter forçado Muita garganta Ela está sentindo Como que está Fechando a garganta Dela de novo Eu quero deixar aqui Pedir uma pedida De oração Pastor Clebson Novamente E toda essa igreja Me ajudem em oração Porque amanhã Ela vai fazer o exame E eles vão dizer Se está tendo estreitamento Porque se tiver Ela vai ter que voltar A usar a cândola E eu disse Para Jesus Que ela não vai voltar A usar aquela cândola E quando eu vier aqui Eu vou trazer ela Para você ver Como é que Deus Dá a voz ao mundo Segura na mão teu irmão Aí fecha os teus olhos Por favor Vamos sair um pouquinho Da morte de tabu E vem comigo Pelo Espírito de Deus Não tem mais jeito Jairo Adentra no meio Daquela multidão Pela fé Jairo olha e diz Não tem mais jeito Jesus Vamos Jairo Jairo olha para Jesus Balança a cabeça E diz Se o Senhor Tivesse vindo antes Mas Ela morreu Meu Jesus Vamos Jairo A tua filha não está morta Ela apenas dorme Parece que eu vejo Jairo Parecendo aquele meninozinho Quando vai ganhar balinha Não tem? Bora ali meu filho Na mercearia do seu Zé Que a mamãe vai comprar A balinha para o meu filho Jairo estava daquele jeito Ele andava na frente E olhava para ver Se Jesus vinha mesmo Quando chega na casa de Jairo A Bíblia diz que Eles entraram dentro do quarto E fechou a Fechou a Quando ele fecha a porta Ficou Pedro, Tiago e João A mãe da menina E Jairo e Jesus Feche os seus olhos Por favor Não olhem para mim Tem algo sobrenatural Acontecendo aqui Nessa noite Fecharam a porta E Maurício Por que Deus Fechou a porta Para mim É porque Hoje ele vai abrir Eu quero te responder Algumas perguntas Que tu tem questionado Há meses Tu tens perguntado Por que as portas Se fecharam para mim Primeiro Porque ninguém Poderia fazer O que Deus Vai fazer contigo Nessa noite A segunda coisa Que Deus mandou Fechar a porta Porque tem coisas Que não é todo mundo Que tem estrutura Para ver tua vitória A terceira coisa Por que Deus Fechou a porta É porque Ninguém precisa Ver teus tombos Ninguém precisa Ver teu jejum Ninguém precisa Ver teu momento De fraqueza Porque só Deus Conhece os teus limites Foi ele Que te fez Com as suas próprias mãos A rabaxuri Me canta Ramai Oh Sobe nas asas Do Espírito Santo Porque nós vamos voar Agora A rabaxuri Me canta Ramai Jesus passa a mão No cabelo Daquela menina E diz Jairo Que moça bonita Jairo Se imagine Se imagine Dentro daquele quarto Também Jairo Olha para Jesus E se o senhor Tivesse alguns minutos Quem sabe Mas agora Ela está morta Não Jairo Jesus Quem sabe Desce a mão E pega Na mão Na mão Da menina E diz Talita Cume Que significa Menina Levanta Te No reino espiritual Deus fechou a porta E os demônios Que estão do lado de fora Está dizendo A porta vai se abrir Para o cortejo Ela vai para o cemitério Quem sabe O demônio Pergunta para o outro E diz assim Tu ouviu ela cantando? Tu ouviu ela falando Alguma coisa? Não A porta fechou Está um silêncio Lá dentro Pois estão indo Para o cemitério Te preparo Porque quando a porta Se abrir Eles vão levar Para o cemitério Essa vida Só que a porta Está se abrindo E no reino espiritual Eu estou vendo Um torno demônio Ficando de pé Dizendo Tu quer ver agora O fúnebre dela? Tu quer ver O cação dela? Mas quando a porta Se abre Eles vão ver Jesus pegando A tua mão E dizendo Ele é meu Ele é minha Ele é meu Ele é minha Receba o poder Receba a virtude Receba o céu Vai sair da prova Vivo Receba essa palavra Profética Agora Agora Deus visita a tua casa Deus visita a tua empresa Deus visita a tua família Deus visita os teus negócios Deus visita a tua empresa Recebe aí Recebe aí Recebe aí Recebe aí Recebe aí Recebe aí Olha o que Deus Está fazendo a tua vida Olha o que Deus Está fazendo a tua vida É assim mesmo Pode cantar Pode se alegrar É Deus Que fala contigo É de portas fechadas Que eu vou te abençoar É com portas fechadas Que eu estou te abençoando Levanta as suas mãos para o céu Alguns dizem assim Esquece do teu problema Esquece do cheque Não esquece não irmão Traga pra igreja agora Traga o teu problema agora Fecha os seus olhos Esquece que é eu que estou pregando Fecha os seus olhos E pega aquele problema No reino espiritual Vai lá na tua casa agora Abra aquela gaveta agora Traz o problema pra cá Traz Traz Maurinice Manda a casa longe Manda aí Nas costas do querubim Vem pra igreja Traz o problema pra cá Jesus Dizer pra mim Que daqui 18 dias Daqui 18 dias Você está entendendo Daqui 18 dias A tua vitória Vai ser o tamanho Do teu glória Nesta noite Oh glória Senhor Aonde houver Uma mão levantada Um coração quebrantado E se eu ainda tenho Comunhão contigo Aí no céu Começa a derramar A tua unção Concretizando Senhor Eu te peço agora Que a bênção Dessa pessoa Venha se materializar Ainda nessa semana Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Coloca a mão no ombro Do seu irmão E diga assim Te prepara pra dar O culto em ação De graça Fala pro teu irmão Pelo menos Três pessoas Te prepara pra dar O culto em ação De graça Te prepara pra dar O culto em ação De graça Te prepara pra dar O culto em ação De graça Sabe por que Que você está chorando É Deus confirmando A bênção Eu vou repetir de novo O tamanho do teu glória Vai ser o tamanho Da tua vitória Ainda esses dias O culto em ação Louva, hallelujah Hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah Maybe there's a God above But all I've ever learned from life Is how to shoot somebody Who I drew young It's not a cry that you hear and know It's not someone who's seen the light It's a cold and it's a broken Hallelujah, hallelujah 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 Se inscreva no canal.